Meu olhar, ah, faz assim, tá bom? Vamos que sinal, tudo direitinho assim, ó Dividão, ah, dividão, ah, dividão, ah, dividão, dividão, dividão Bosch, 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 bosch E aí? Shake your body, baby, só pra mim? Tô ficando crazy, faz assim? Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim? E aí? Jotepongo, louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim? Mira que aprende a ter direitinho Tipo assim? Bola, rebola, 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 reb Vai na crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E se aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know the same no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja downtown, ooh-la-la-la-la-la-y Wind up my way so they know that I don't play If you win the win, then you stand in my way Bola, hip-bola, 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 hip-bola Bola, hip-bola, 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 hip-bola Bola, hip-bola, 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 hip-bola Fiesta de barrio gastando en la suela Como se baila na favela Real nunca telenovela Ferrari e joguete que voelan Sempre caliente nunca frio Como carnavales de rio Diamantes dan escalofrio Arroba J Balvin dale click al bio Ave Maria, pra este calor Tienes água fria, sou testigo de tu groseria Lo malo de ti é que não eres mía Refrescame como cerveza fria De mais probar de tu heladeria Hoy vamos a hacer lo que antes no queria Pai a Don Tone que yo bajaria Bola J Bola J Bola Bola J 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 B